Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vigésimo domingo do tempo comum. Quem é Jesus para nós? Responder com clareza essa pergunta é condição para compreender e celebrar o mistério pascal, a Eucaristia. Pedro é elogiado pelo Mestre, porque soube revelar sua identidade. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Por isso, torna-se o alicerce da nova comunidade que Jesus deseja formar. Celebrando a vocação do leigo na igreja, busquemos na palavra e no pão consagrado, compreender o mistério insundável do amor de Deus por nós. Convido a todos a ficarmos de pé para darmos início à santa celebração de hoje, recebendo a equipe celebrativa. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, por caminhos nunca vistos me enviou. Sou chamado a ser vermelho, por sal e luz, e por isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pra fazer Tua vontade, pra viver no Teu amor, pra fazer Tua vontade, pra viver no Teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis em minha boca uma canção que rugiu como um profeta e trovador da história e da vida do meu povo. E por isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Pra fazer Tua vontade Pra viver no Teu amor Pra fazer Tua vontade Pra viver no Teu amor Eis-me aqui, Senhor Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo, amém Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo, amém Irmãos e irmãs, o Deus da esperança Que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé Pela ação do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus que nos reúne nessa manhã de domingo No amor do Cristo, Senhor Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo Para celebrar dignamente a Santa Eucaristia Peçamos ao Senhor o perdão dos nossos pecados Confessando os nossos pecados Senhor, vós sois o caminho Guiai-nos ao Pai com carinho De nós tem de piedade Senhor, tem de piedade Ó Cristo, sois a verdade Enchei-nos de caridade De nós tem de piedade Ó Cristo, tem de piedade Senhor, vós sois nossa vida Buscais a ovelha perdida De nós tem de piedade Senhor, tem de piedade Deus Pai Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, glória, glória Deus dos altos céus Pais da terra a todos nós Deus e Pai nós nos louvamos glória a Deus adoramos bem e dizemos glória a Deus damos glória ao vosso nome glória a Deus vossos dovos a crescer glória, glória, glória aleluia glória, glória, glória aleluia glória, glória, glória Deus nos alça as paz na terra a todos nós Senhor nosso Jesus Cristo glória a Deus o misericudo o Pai, glória a Deus nós de Deus Cordeiro o Santo, glória a Deus nossa sua paz é doar glória, glória, glória aleluia glória, glória, glória aleluia glória, glória, glória Deus nos alça as paz na terra a todos nós vós que estáis junto do Pai glória a Deus como nosso Deus eu sou glória a Deus acolhei nossos pedidos glória a Deus atendendo nosso clamor glória, glória, glória aleluia glória, glória, glória aleluia glória, glória, glória glória, glória Deus nos alça glória, glória, glória 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 Aleluia, glória, 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 Deus nos altos céus, Paz da Terra, todos nos mãos. Oremos. Ó Deus, preparastes para os que vos amam, bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas que superam todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Conhecem Jesus, aqueles que caminham com Ele. Quem ouve Sua Palavra e a coloca em prática, torna-se próximo dEle e sabe quem Ele é. Escutemos atentamente. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio. Eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que, nesse dia, chamarei meu servo Eliakim, filho de Reusias, e o vestirei com a tua túnica e colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Eis de fixá-lo como estaca em um lugar seguro. E aí, Ele terá o trono de glória na casa de seu Pai. A palavra do Senhor. Graças a Deus. Oh Senhor, nossa bondade é para sempre Completar em mim a obra começada Oh Senhor, nossa bondade é para sempre Completar em mim a obra começada Ó Senhor de coração Eu vos dou graças Porque ouviste as palavras dos teus lábios Perante os teus lábios Perante os vossos anjos Eu vou cantar-vos E ante o vosso templo vou prostrar-me Oh Senhor, nossa bondade é para sempre Completar em mim a obra começada Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade Porque fizestes muito mais que prometestes Naquele dia em que gritei Vós me escutastes E aumentastes o vigor da minha alma Oh Senhor, vossa bondade é para sempre Completar em mim a obra começada Altíssima é o Senhor Altíssima é o Senhor Mas olhos cobre E de longe reconheço os orgulhosos Ó Senhor, vossa bondade é para sempre Eu vos peço não deixem Inacabada Esta obra que fizeram vossas mãos Oh Senhor, vossa bondade é para sempre Completar em mim a obra começada Oh Senhor, vossa bondade é para sempre Completar em mim a obra começada Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus Como são inescrutáveis os seus juízos E impenetráveis os seus caminhos De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor Ou quem foi seu conselheiro Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa De maneira a ter direito a uma retribuição Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele A ele a glória para sempre Amém Palavra do Senhor Aleluia Aleluia Põe-me a ouvir o que o Senhor dirá Ele vai falar, vai falar de paz Pela minha voz e pelas minhas mãos Jesus Cristo vai, vai falar de paz Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a Vos, Senhor Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe E aí perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam Alguns dizem que é João Batista Outros que é Elias Outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas Então Jesus lhes perguntou E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Messias, o filho do Deus vivo Respondendo, Jesus lhe disse Feliz és tu, Simão, filho de Jonas Porque não foi um ser humano que te revelou isso Mas o meu Pai que está no céu Por isso eu te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra Construirei a minha igreja E o poder do inferno nunca poderá vencê-la Eu te darei as chaves do reino dos céus Tudo que tu ligares na terra Será ligado nos céus Tudo que tu desligares na terra Será desligado nos céus Jesus então ordenou aos discípulos Que não dissessem a ninguém Que ele era o Messias Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Amados irmãos e irmãs na fé Queridos radio-ouvintes Da rádio Bituri FM Queridos internautas Que nos acompanham pelas plataformas digitais Pela página do Facebook Da nossa paróquia Todo domingo é dia do Senhor E precisamos tomar essa consciência E você pode perguntar Mas padre, todos os dias não é dia do Senhor? Sim Mas o domingo é o dia que o Senhor De modo todo esplêndido fez para nós Porque num domingo O Cristo ressuscitou No primeiro dia da semana E todo domingo para nós cristãos É o dia em que nós nos recolhemos Em oração na comunidade Para celebrar o mistério pascal De nosso Senhor Jesus Cristo Todos os domingos O nosso coração exulta de alegria E somos convidados A cantar A cantar A louvar Com o coração Não precisa muito barulho Para louvar o Senhor A gente aplaude num coração A gente ergue as mãos Num coração E diz Este é o dia que o Senhor fez Para nós Dia de júbilo Dia de alegria Mesmo diante das dificuldades Da vida Quem não as tem Mas o coração exulta De alegria Porque o domingo Repito É dia do Senhor E como é bom De manhã logo sendo A gente louvar É levar ao Deus Altíssimo É levar Corações ao alto Diz a liturgia Não diz mãos ao alto Diz corações ao alto E a gente diz O nosso coração Está em Deus E nesse domingo Que é o vigésimo primeiro tempo comum O evangelho é Jesus Perguntando Quem ele é Às vezes nós somos cristãos E nós não aprofundamos O nosso conhecimento Sobre Jesus Ou talvez a gente Tenha uma imagem de Jesus Que a gente Busca a partir Dos meus gostos pessoais Se a gente for ver Cada um tem uma imagem De Jesus Mas não Por isso que Jesus pergunta Quem dizem As pessoas que eu sou Pergunta para os discípulos É uma conversa Entre os discípulos E Jesus pergunta Quem dizem As pessoas que eu sou Que os discípulos Sempre estavam No meio do pessoal Escutavam mais E aí Jesus pergunta O que dizem as pessoas Que eu sou O que andam Dizendo de mim Aí os discípulos dizem Olha Uns dizem que o Senhor É João Batista O grande João Batista O grande profeta O precursor Aquele que veio Preparar A chegada Do Messias Aquele que veio Pregar um batismo De conversão De arrependimento Dos pecados Um batismo De purificação Para purificar De todas as imundícias João era Respeitadíssimo Por isso que o pessoal Dizia Ele é Batista Outros diziam Ele é Elias O último dos profetas O último dos profetas O grande Elias Que foi arrebatado Numa carruagem de fogo Outros dizem Que é Jeremias O profeta Das denúncias Que denunciou A corrupção As injustiças A exploração Citam aqui Três grandes profetas Eles dizem É João Batista É Elias É Jeremias Ou alguns dos profetas Para dizer que o profetismo Era respeitado Os profetas Profetizaram Mas não falaram Palavras dele Ou deles Os profetas Eles proferiam Eles profetizavam Oráculo Do Senhor Ou seja A palavra Do Senhor Anunciavam E denunciavam Anunciavam A paz A justiça O direito E denunciavam Tudo aquilo Que é contrário Ao projeto De Deus A exploração As injustiças sociais A corrupção Por isso que As pessoas Dizeram Que como se Jesus Não fosse Aí Jesus pergunta Então para Para os discípulos Agora E vocês Amigos Amigos Meus Quem vocês Dizem que eu sou Aqui é profundo Jesus não quer que a gente diga Ah né A gente precisa aprofundar Jesus quer saber E essa pergunta É para mim Hoje É para cada um de nós Aqui nessa igreja E quem nos escuta Jesus está perguntando Quem eu sou Para você E é importante Que no silêncio Do coração Da gente Durante o dia todo Em casa Ou no tempinho Que tiver Você busque Essa resposta Para Jesus Quem ele é Para você O que ele significa Na sua vida A sua existência Qual é A sua intimidade Com Jesus Quem é Jesus E Pedro responde Sabiamente E Pedro Era um pescador Da Galileia Entendia de barco De redes De peixe Pedro dá a resposta Tu és o Cristo O Filho Do Deus Vivo Resposta definitiva Tu és o Cristo Tu és o O Quírios O Cristo O Senhor Significava A salvação Tu és o Messias Esperado Todo o povo Esperava A salvação Toda a humanidade Ansiosamente Esperava a vinda Do Salvador E Pedro diz Tu és o Cristo Tu és o Filho Do Deus Jesus Tu és o Deus Da vida Tu és a nossa vida Em ti Nós queremos viver É uma resposta Que não foi pronta Não Não foi uma resposta Que Pedro aprendeu Em uma faculdade Ou em um banco De escola Não Ele aprendeu Na convivência Com Jesus E Jesus E Jesus vai dizer Para Pedro Feliz és tu Simão Filho de Jonas Porque não foi Nenhum ser humano Que te revelou isso Não foi nenhum ser humano Mas o meu Pai Que está Nos céus Para conhecer Jesus Tem que ter Uma intimidade Com o Pai do céu Mesmo Pedro Mesmo Pedro As profecias Tu és o Cristo O Filho O Filho Do Deus Vivo Antes de continuar A reflexão Do evangelho A gente já pode ir Para a segunda leitura Quando Paulo Escrevendo aos romanos A comunidade de Roma Paulo diz Quem é Jesus De uma forma Também Bem contundente Quando ele diz Na verdade Tudo É dele Por ele E para ele A ele A glória Para sempre Amém Paulo diz Isso em Roma Lá no império romano No lugar dos grandes No lugar do imperador Da civilização antiga Paulo diz É ele É o Kyrios Ele é o Senhor Não é Tibério Não é Pilatos Não são os poderes temporais Os grandes desse mundo Ele sim É o Senhor Porque tudo é dele Tudo para ele E diz Só a ele A honra A glória E o louvor Belíssimo, né? Por isso que hoje Se constrói Vários ídolos Se criam vários ídolos Do poder Do ter Do ser As pessoas querem É Jesus O Senhor É ele O sentido E a razão Da nossa vida Do nosso caminhar Da nossa história Quando Pedro Quando Pedro Dá essa resposta Jesus confia A Pedro Os cuidados O governo Da sua igreja Por isso eu te digo Pedro Que tu és Pedro E a palavra Pedro Significa Rocha Quefas Pedra Pedra Tu és Pedro E sobre esta pedra Construirei A minha igreja A igreja É de Jesus Cristo Santa E pecadora Porque é de Jesus Quem fundou a igreja? Nosso Senhor Jesus Cristo Sob o alicerce Dos doze apóstolos Doze apóstolos Humanos Sujeitos Às fragilidades Humanas Ao pecado Pedro Pecou Negou A Jesus Cristo Não sei quem ele é Judas Traiu Mas a igreja É de Jesus Cristo Venha o que vier A igreja Não é minha A igreja Não é sua Nós formamos A igreja Nós somos A igreja Do Senhor Por isso que a É bobagem A gente Às vezes querer Não A igreja Não é minha A igreja Não é do padre A igreja Não é do papa A igreja Não é do bispo A igreja Não é dos leigos Nós somos A igreja De Jesus Cristo A minha igreja Ele diz Depois é um processo De construção A igreja Não está acabada Não Não está pronta Não Não está falando De igreja As pedras Não A igreja viva Não está ainda Pronta Não Ele diz Construirei É um processo Onde entramos Todos nós A igreja Prontinha É a igreja Celeste Nós somos A igreja Caminhante Somos a igreja Peregrina Somos a igreja Padecente Por isso Padecemos Nesse mundo Somos a igreja Militante Estamos aí Lutando Dia a dia No céu Aí sim A igreja Será triunfante Por isso que a igreja Está em construção Todos nós Somos responsáveis Pela construção Dessa igreja Hoje É dia Da vocação Leiga Dos leigos E leigas Ou seja Batizados Todo batizado É chamado Na comunidade Formando a igreja De Jesus Cristo A colocar-se A serviço Dessa igreja Todos os leigos São protagonistas Na igreja Não tem maior Ou menor Todos nós Estamos a serviço Cada um Com seus ministérios Teve o dia Dos ministérios Ordenados Nós somos todos Formamos o povo Santo de Deus Leigos Laos Nós somos todos O povo Santo de Deus Pela graça Do batismo Por isso que a responsabilidade Da igreja Não é só do papa Não é só do bispo Não é só do padre A responsabilidade Da igreja De todos nós De cuidar bem Uns dos outros Claro que cuidar Também do templo Da arquitetura Enfim Mas seria em vão Se a gente cuidasse Só das pedras Não é E se a gente não cuidasse Da igreja viva Que sou eu Que é você Que somos nós Nós somos essa igreja viva Porque as pedras caem Dias virão que não ficaram pedras Sobre pedras Tudo será destruído Não é Se vem um terremoto De repente Não é Mas a igreja viva Tem que permanecer de pé Mesmo que é os vendavais Da vida Tantas vezes Por isso que Jesus Também garante a Pedro A assistência Do Espírito Santo Eu te darei Pedro As chaves Do reino dos céus Tudo que tu ligares Na terra Será ligado Nos céus Tudo que tu Desligares Na terra Será desligado Nos céus O governo Da igreja Não está falando De governo Só no sentido De administração Das coisas Dos bens Mas o cuidado Com a igreja De Jesus Cristo O zelo O amor Para as pessoas Formando essa igreja E depois Jesus sabia Que viriam também Os momentos difíceis Vendavais Fortes Contra Essa igreja Estou falando aqui Apenas de uma instituição Não Da igreja Enquanto sacramento Também como instituição As portas Do inferno Não haverão De vencê-la Bonito Que Jesus garante A Pedro E o poder Do inferno Nunca Poderá Vencê-la Quantos ataques A igreja E a mídia Pagã A mídia Interesseira Que é denegrir A igreja De Jesus Cristo De várias formas Desde o início Não é de agora não Desde o início Da igreja Quantos quiseram Denegrir Jesus Quantos quiseram Destruir A igreja Viva De Jesus Cristo Mas não vão poder não Porque quem está No comando No leme Desta igreja Que tem a simbologia Também da barca É Jesus Cristo É Jesus Cristo E ele garantiu Porque Pedro teve medo Quando Jesus disse Olha eu te darei As chaves do reino Dos céus Mas Jesus garantiu Para ele Que as forças Maléficas Não destruiriam Essa igreja Quantos anos De igreja Quantos mil anos De igreja Dois mil e tantos Quer dizer Tantos tentaram Mataram Profetas Tantos mártires Tantas perseguições Tantos ataques Porque a igreja Fala a verdade Porque a igreja Anuncia Jesus O poder do inferno Nunca Poderá vencê-la Tenhamos certeza disso E oremos Para que sejamos igreja Que somos Pela graça do batismo Mas uma igreja Apaixonada Por Jesus Cristo E que tenhamos O jeito de ser De nosso Senhor Jesus Cristo A humildade de Jesus A pobreza de Jesus A obediência de Jesus Ao Pai A ternura de Jesus A misericórdia de Jesus A compaixão de Jesus Se fazemos assim Estamos vivendo A nossa missão De leigos e leigas No mundo Anunciando Jesus Cristo Caminho Verdade E vida O refrão do salmo Que a gente cantou E eu termino É profundíssimo E a gente pode também Fazer uma ligação Com o evangelho Quando diz Jesus Que a sua igreja Está sendo construída Construirei A gente cantou O refrão Ó Senhor Vossa bondade É para sempre É para sempre Quem duvida Da bondade do Senhor É para sempre E continua o salmista Completai em mim A obra Começada Completai em mim Entendem aqui a construção Não estamos ainda prontos Temos defeitos Quem não os tem Mas estamos em construção Queremos ser melhores Se ontem a gente não foi melhor Procuremos hoje ser melhores Aí tem que pedir Completai em mim A obra começada Somos dele É ele que nos cria E nos recria Constantemente Vossa bondade É para sempre Eu vos peço Não deixeis Inacabada Esta obra Que fizeram Vossas mãos O salmista aqui está falando Do ser humano Não deixeis Inacabada Esta obra Que fizestes Com tuas mãos É o artífice É o criador Como que um artesão Ele nos constrói É bonita esta linguagem Criaste-nos Fizeste-nos Vossas mãos Amados irmãos e irmãs Rezemos pela igreja De Jesus Cristo Comprometamos-nos Com a evangelização Anunciemos Jesus Com destemor Nesses tempos difíceis Sejamos cristãos E católicos Convictos Por isso que é importante Dar a resposta Para Jesus Ele pergunta Quem eu sou Para você Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde adivinha Julgar os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Socorro e vai-nos Abençoai o Santo Padre O Papa Para que seguindo os passos De Pedro Continue a missão De Jesus Conduzindo Vossa Igreja Com sabedoria E santidade Nós vos pedimos Senhor Senhor Socorro e vai-nos A todos que foram chamados Nós vos pedimos Senhor Socorre-nos E salvai-nos Neste instante Em silêncio Eleve ao Senhor A sua prece Suplicante Seus anseios Seus desejos Suas dificuldades Quem pede Com fé Recebe Acolhei Senhor Deus Nossas preces Que humildemente Vos apresentamos E por Vossa misericórdia Socorrei-nos Em nossas necessidades Por Cristo Nosso Senhor Amém Muitos graus De trigo Se tornaram Pão Hoje são Teu corpo Ceia e Comunhão Muitos grãos De trigo Se tomaram Pão Toma Senhor Nossa vida Em ação Para mudá-la Em fruto E missão Toma Senhor Nossa vida Em ação Para mudá-la Em missão Muitos cachos De uva Se tornaram Vinho Hoje são Teu sangue Força No caminho Muitos cachos De uva Se tornaram Vinho Toma Senhor Toma Senhor Nossa vida Em ação Para mudá-la Em fruto E missão Toma Senhor Nossa vida Em ação Para mudá-la Em missão Muitas são Muitas são As vidas Feitas Vocação Hoje oferecidas Em consagração Muitas são As vidas Feitas Vocação Toma Senhor Toma Senhor Nossa vida Em ação Para mudá-la Em fruto E missão Toma Senhor Nossa vida Em ação Para mudá-la Em missão Orai Orai Irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para o teu nome Para o nosso bem E toda a Santa Igreja Ó Deus Que pelo sacrifício Da cruz Oferecido Uma só vez Conquistaste Para vós Um povo Concedei A vossa Igreja A paz E a unidade Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está Corações ao alto Nosso coração Senhor Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso Deus É nosso Deus É justo E nos faz todos Ser mais santos Louvar a vós Ó Pai No mundo inteiro De dia E de noite Agradecendo com Cristo Vosso Filho Nosso Irmão É Ele O Sacerdote Verdadeiro Que sempre se oferece Por nós todos Mandando que se façam Essa mesma coisa Que fez Naquela ceia Derradeira Por isso aqui Estamos bem unidos Louvando E agradecendo Com alegria Juntando nossa voz A voz dos anjos E a voz dos santos Todos Para cantar Santo 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 Senhor Deus O universo O céu E a terra Proclama A vossa glória A vossa glória Hosana Nas alturas Hosana Hosana Nas alturas Hosana Bendito aquele que vem Em nome Em nome do Senhor Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Hosana Nas alturas Hosana 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 As alturas Hosana Hosana Senhor Vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós Vivendo conosco Vivendo conosco no Cristo Falando conosco por Ele Mandai Vosso Espírito Santo Afim de que as nossas ofertas Se mudem se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Mandai o vosso Espírito Santo Mandai o vosso Espírito Santo Juntos Mandai o vosso Espírito Santo Na noite em que Jesus ia ser entregue Sendo com seus apóstolos Jesus tendo o pão em suas mãos Olhou para o céu Deu graças Partiu o pão E entregou a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é O meu corpo Que será entregue Por vós O meu corpo No fim da ceia Tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o entregou A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este É o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Tudo isto é mistério Toda fé Toda vez Que se come Deste pão Deste pão Toda vez Que se bebe Deste vinho Se recorda A paixão De Jesus Cristo E se fica Esperando a sua volta Recordamos Recordamos ao Pai Neste momento A paixão De Jesus Nosso Senhor Sua ressurreição E ascensão Nós queremos a vós Oferecer Este pão Que alimenta E que dá vida Este vinho Que nos salva E dá coragem Recebei Ó Senhor A nossa oferta Quando recebermos Pão E vinho O corpo E sangue Dele oferecidos O Espírito Nos una Num só corpo Para sermos Um só povo Em seu amor O Espírito Nos una Num só corpo Protegei Vossa igreja Que caminha Nas estradas Do mundo Rumo ao céu Cada dia Renovando a esperança De chegar junto a vós Na vossa paz Caminhamos Na estrada De Jesus Caminhamos Na estrada De Jesus Daí ao Santo Padre O Papa Francisco Ser bem firme Na fé E na caridade E a José Que é Bispo Desta igreja Muita luz Para guiar O seu rebanho Caminhamos Na estrada Na vida eterna Esperamos 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 Entrar Na vida eterna A todos A todos A todos os que chamastos Para outra vida Na vossa amizade Marcados com o sinal da fé Neste momento A gente lembra Parentes Amigos E benfeitores Já falecidos Irineia Irineia Bezerra Santos Sétimo dia Maria de Lourdes Lobo Pedreiro Sétimo dia Antônio Plácido de Lira Sétimo dia Sebastião de Souza Martins Trigésimo dia Amaro Inácio Batista Trigésimo dia Abrindo vossos braços Acolhei-os Que vivam Para sempre Bem felizes Num reino Que para todos Preparastes A todos Daí a luz Que não se apaga A todos Daí a luz Que não se apaga Daí a todos Daí a todos A luz Que não se apaga E a nós Que agora estamos reunidos Somos povo santo E pecador Daí força Para construímos juntos O vosso reino Que também É nosso Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra Toda glória Agora E para sempre Amém 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 Guiados Pelo Espírito De Jesus E iluminados Pela sabedoria Do Evangelho Os vamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Pai, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, só o Padre reza essa oração, viu? Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, o amém é a resposta de toda a Assembleia. Tem orações na missa que são próprias do sacerdote, não é? E a gente aclama com o amém. Senhor Jesus Cristo, que dissestes a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Morreste por causa de nós, foste imolado no nosso lugar. Por isso tem de piedade, tem de piedade, piedade de nós. Por isso tem de piedade, tem de piedade, piedade de nós. E dá-nos a paz E dá-nos a paz E dá-nos a paz Cordeiro de Deus Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém come deste pão Viverá eternamente Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu sou o pão vivo que desceu do céu E dá-nos a paz Amém Bem-vindos a mesa do pai Onde o filho se faz fraternal refeição É Cristo a forte comida O pão que dá vida com amor, comunhão Vinde, ó irmãos, adorar Vinde adorar o Senhor A Eucaristia nos faz igreja Comunidade de amor Vinde, ó irmãos, adorar Vinde adorar o Senhor A Eucaristia nos faz igreja Comunidade de amor Partimos A Eucaristia nos faz igreja A Eucaristia nos faz igreja Vinde, ó irmãos, adorar Vinde adorar o Senhor A Eucaristia nos faz igreja A Eucaristia nos faz igreja Comunidade de amor Vinde, ó irmãos, adorar Vinde, ó irmãos, adorar Vinde adorar o Senhor A Eucaristia nos faz igreja Comunidade de amor A gente morrendo de fome Sofrendo e sem nome Sem terra e sem lar Não é a vontade de Deus Pois Jesus, ó irmãos, adorar Pois Jesus, filho seu Quis por nós se doar Vinde, ó irmãos, adorar Vinde adorar o Senhor A Eucaristia nos faz igreja Comunidade de amor Vinde, ó irmãos, adorar Vinde, ó irmãos, adorar Vinde adorar o Senhor A Eucaristia nos faz igreja Comunidade de amor No longo caminho que temos O pão que comemos nos sustentará É Cristo o pão repartido que o povo sofrido vai alimentar Vindo, ó irmãos, adorar, vindo e adorar o Senhor A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor Vindo, ó irmãos, adorar, vindo e adorar o Senhor A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor Neste silêncio recebemos Jesus na Eucaristia Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Você também que está em casa, certamente fez a sua comunhão espiritual Abriu as portas do seu coração para receber Jesus É oportuno, neste momento, em silêncio, a gente dizer para Jesus quem Ele é Com a intensidade do nosso relacionamento com Jesus A nossa vida é pautada naquilo que Ele ensinou Com a intensidade do nosso amor para com Jesus Jesus Cristo é o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Glória a Ti, Senhor Glória a Ti, Senhor Jesus Cristo é o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor Glória a ti, Senhor Oremos Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o sacramento do vosso amor E transformai-nos de tal modo pela vossa graça Que em tudo possamos agradar-vos Por Cristo nosso Senhor Amém Tem avisos para o que há? Amém Estamos renovando a assinatura para 2001 No valor de 50 reais Podendo ser dividido em duas vezes de 25 Comunicamos que o atendimento da Secretaria Paroquial Foi normalizado de segunda a sexta De 8 horas às 12 Das 14 às 17 E aos sábados de 8 às 12 Programação da semana Aos sábados a Santa Celebração às 19 horas E aos domingos de 7 horas e às 19 horas Toda a programação Vocês podem participar conosco Pelo Facebook da paróquia No início da semana Todos nós As mídias Divulgaram a questão do aborto De uma criança de 10 anos Que foi estuprada Pelo próprio tio E engravidou E já estava no sexto mês E aí De Vitória do Espírito Santo Em Goiás E aí veio para Recife Em Recife foi feito o aborto E como igreja viva A igreja do Deus vivo Nós jamais Poderíamos consentir Um crime tão odiondo O aborto O aborto é crime É morte É ceifar Uma vida que não teve o direito De nascer Os bispos Do nosso Regional Nordeste 2 Enviaram uma nota Para todos Regional Nordeste 2 São os estados Pernambuco, Alagoas Rio Grande do Norte Paraíba E aí enviaram uma nota Para todos nós Católicos Primeiro começa citando Uma frase de Santa Tereza De Calcutá Que Santa Tereza diz O maior destruidor Da paz hoje É o crime cometido Contra a criança Inocente Que está para nascer O crime do aborto Uma criança É o mais belo presente Que Deus dá A uma família A um país E ao mundo inteiro E aí A carta é longa Não vou ler toda a carta Mas pelo menos Alguns textos da carta Primeiro Resolvemos Manifestar Nossa solidariedade Aos que sofreram E sofrem Por causa do abuso E proferir Uma palavra De encorajamento E esperança Aos fiéis Aos fiéis católicos Que estão Sob nossa responsabilidade Moral E pastoral E aos homens E mulheres De boa vontade Para que mantenham Erguida A bandeira Da paz E da inegociável Defesa Da vida A vida Em primeiro lugar Eu vim Para que todos Tenham Vida O aborto É por definição A extinção De uma vida Humana O aborto É por definição A palavra aborto A extinção De uma vida Humana Ratificamos Que o ser humano Deve ser respeitado E tratado Como pessoa humana Desde a sua concepção Desde o momento Da concepção Lamentamos Que prevaleça Atualmente Na sociedade A tendência De se considerar O nascinturo Como um simples resultado De um processo biológico Ou sociocultural Favorecendo com isso A cultura Do descarte Ah é um embrião Então pode descartar Será? Ah é um feto Então pode descartar Essa É a cultura Né? Onde não defende-se A vida Do nascinturo Vivemos em uma cultura Do descarte Do achismo Eu acho Ou pura Arbitrariedade Causando A opressão Dos fortes Sobre os fracos A popularidade De ideologias Abortistas E a destruição Do próprio Ser humano Cultura De morte E aí eles Elencam Quatro Seis pontos Enfim Queremos manifestar Primeiro A decisão judicial Que permitiu O aborto Mesmo se amparada No ordenamento No ordenamento Jurídico Nacional É uma contradição Com o direito Inalienável A vida De todo ser humano E por isso É inaceitável Dois Na sociedade Plural Nós também Temos direito A expressão Do pensamento E a reflexão Sobre a ética Da vida Sem sermos Rotulados De religiosos Fanáticos Porque acha Quem é contra O aborto Acha que nós Que somos contra o aborto Somos religiosos Fanáticos Aonde? Aonde está O direito da vida? Quem dá A vida? E quem pode Chamar a vida De volta Para a eternidade? Só Deus Terceiro A insensibilidade Das pessoas Por trás Das mídias sociais Muitas vezes Auxilia na formação De uma mentalidade Que escolhe O pragmatismo Em lugar de Perseverar Os valores Inalienáveis No lugar de Preservar Os valores Inalienáveis Da dignidade Humana Quarto Os culpados Pelo nefasto crime Ou crimes do abuso E do estupro Devem ser identificados Responsabilizados E punidos Pelo mal que praticaram Está lógico Quinto A criança mãe Que era uma criança De dez anos apenas Deve ser protegida Cuidada E bem orientada Para seu pleno desenvolvimento Humano Mas não justifica Abortar Os profissionais Da saúde Apelando Para o legítimo Direito De objeção De consciência Devem lembrar Do solene juramento Que um dia fizeram Aqui está falando Diretamente dos médicos Num dia do seu juramento Juramento Com a fórmula De Hipócrates Que é aquele juramento Que os médicos fazem Quando terminam O seu tempo de estudo Lá na fórmula Do juramento Está A ninguém darei Por comprazer Nem remédio mortal Nenhum conselho Que induza A perda Do mesmo modo Não darei A nenhuma mulher Uma substância Abortiva É o que está Na fórmula Do juramento Dos médicos E tanto Eles não cumprem Por fim Com o desejo De uma justiça Restaurativa E não só punitiva Fazemos nossas As palavras Do Papa Francisco Que diz A defesa Do inocente Na cintura Deve ser clara Firme E apaixonada Porque neste caso Está em jogo A dignidade Da vida Humana Sempre sagrada E exige O amor Por todas as pessoas Independentemente Do seu desenvolvimento Mas igualmente sagrada É a vida Dos pobres Que já nasceram E se debatem Na miséria No abandono Na exclusão No tráfico De pessoas Na eutanásia Encoberta De doentes E idosos Privados Dos cuidados Nas novas formas De escravatura E em todas as formas De descarte Está na Gaudete Etiesutate Número 101 Do Papa Francisco Dizem os bispos Terminando Decidimos que a presente Nota Seja lida Em todas as igrejas Do regional Nordeste 2 No final da celebração Da Eucaristia No domingo No caso hoje 23 de agosto De 2020 Rezemos Para que essa cultura Do descarte A cultura Enfim De morte Não prevaleça E nós como cristãos Seremos sempre Contra O aborto O aborto provocado É crime É uma vida Que não teve direito De nascer Nem de viver Também De antes De ontem Para ontem A mídia Tem divulgado Lá no Santuário Divino Para Eterno Acusações Contra o Padre Robson Ele Quais são as acusações Apropriação Indébita E Dinheiro Enfim A questão Desvio De capitais A gente sabe Que há interesses Diante da mídia Deve ter alguém Aí grande Enfim Querendo denegrir A igreja Na pessoa do Padre Robson O Padre Robson Está sereno Disposto a responder Todos os questionamentos Todas as acusações Que lhes são feitas Ele está disposto A Enfim Com clareza A arquidiocese De Goiânia O bispo Enviou Uma Uma nota Dizendo também Que estão prontos A contribuir E que a justiça Seja feita Ele diz Se tiver culpa Deverá De fato Pagar Todos nós Somos Perante a lei Nós temos Então se eu sou acusado De algum Eu tenho Primeiro lugar Direito A defesa Natural Precisa Não defender E aí Cabe a justiça Mas para dizer Que a gente sabe Que são ataques São ataques E a igreja E a igreja A mídia Todo mundo Olha Está vendo Tal 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 Hoje Fantástico Certamente Vai Acabar A gente sabe Que essas mídias Elas tem interesses Lucros Econômicos Não é por acaso Que eles Mas vamos rezar Quando Pedro Estava na prisão Pedro e Paulo Estavam no Cáceres Não fizeram nada de errado Só porque Anunciavam Jesus Só porque diziam Que Jesus Era o Senhor Pedro Estava na prisão E a comunidade Estava rezando Por Pedro Até que um anjo Aquela belíssima cena Que entra um anjo Lá na prisão E as correntes Se partem E Pedro sai E o carcereiro Fica Como é Mas percebeu Que é Para dizer Que a comunidade Devemos rezar E que a verdade Prevaleça Que a verdade Prevaleça É isso que a gente deve fazer E nós defendemos A nossa igreja A igreja Dom Helder Câmara Dizia A igreja pode ser prostituta Mas é Minha mãe É forte essa expressão Dom Helder Câmara Ele dizia A igreja pode ser prostituta Mas é minha mãe Dom Helder E é verdade É minha mãe E eu defendo Então que a gente Possa ter a serenidade Da escuta Da oração E que Certamente Deus está agindo Só para dizer Que a mídia É terrível O Senhor Esteja Convosco Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo A alegria do Senhor Seja a vossa força Ide em paz Um bom domingo Quem está em casa Fique em paz E que o Senhor Nos acompanhe Graças a Deus Senhor Eu quero te agradecer De todos os dias A gente poder conversar Senhor O mundo precisa te conhecer Mas eu te prometo Que vou evangelizar Amém 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 Obrigado.